Nós sabemos que 5 vezes 3 é igual a 15. Sim, é verdade, 5 vezes 3 é igual a 15. Perguntam-nos quais das seguintes afirmações são verdadeiras. E depois dizem, escolhe duas opções. Portanto, deve haver duas respostas que são verdadeiras. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isso. Muito bem, vamos então fazer juntos. Então, queremos encontrar duas opções que correspondam a afirmações verdadeiras. Nós sabemos que 5 vezes 3 é igual a 15. Então, será que 3 é múltiplo de 15? Bom, os múltiplos de 15 são aqueles números que aparecem quando nós multiplicamos 15 por um número inteiro. 3 é um múltiplo de 15. Se eu puder multiplicar 15 por um número inteiro e obter 3. Bem, mas se eu multiplicar por 1, dá 15. Multiplicar por 2, dá 30. Por 3, dá 45. Não, é impossível multiplicar o 15 por um número inteiro e dar 3. Então, 3 não é um múltiplo de 15. Nós vamos marcar esta aqui como sendo uma afirmação falsa. Bom, como nós queremos duas opções, já sabemos que vai haver duas verdadeiras. E, portanto, estas duas têm de ser verdadeiras. Mas vamos confirmar que são mesmo verdadeiras. Então, aqui diz que 15 é um múltiplo de 3. Bem, 15 é um múltiplo de 3. Se nós pudermos multiplicar aqui o 3 por um número inteiro e obter 15. Bom, e sabemos que o número S é 5. Aliás, está dito aqui, 3 vezes 5 é igual a 15. Então, quer dizer que 15 é um múltiplo de 3. Esta aqui é verdadeira. Bem, na verdade, 15 também é um múltiplo de 5. Porque 5 vezes 3 é igual a 15. Mas, de qualquer forma, esta afirmação aqui é verdadeira. Finalmente, aqui na linha C diz que 5 é um divisor de 15. Bem, 5 é o divisor de 15. Se nós pudermos multiplicar 5 por um número inteiro e obter 15. E nós sabemos que o número S é 3. 5 vezes 3 é igual a 15. O que quer dizer que 5 é um divisor de 15. E também seria verdade que 3 é um divisor de 15. 3 é um divisor de 15 porque 3 vezes 5. Nós podemos multiplicar 3 por um número inteiro. Esse número é 5. 3 vezes 5 é igual a 15. Então, tanto 5 é um divisor de 15 como 3 é um divisor de 15. Da mesma forma, 15 é múltiplo de 3 e também é múltiplo de 5. Estas duas são verdadeiras.